Você quer hack, você quer hack e fica funk, é eu, mano. Tá de hack, mano. Normalmente não, que a gente viu você jogando. Você também é fã de Dragon Ball Z, mano? Ah, mano, eu curtia mais mesmo uns animadinhos, tá ligado? Vai, 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 vai. Ah, mano. Mano, esse rambinho é aquele arrombado que tava com o iBot de metralhadora do Rambo, mano. Pega aqui esse alp aqui, ó. Pega o alp aqui e derrubou pausa. Não, isso aqui é alp? Não é alp não, mentiroso. É, ia ter alp mesmo no primeiro round, segundo round. Eu tenho dinheiro pra comprar. Sou rica! Foda-se, não perguntei. Uh, uuuh, o que que é isso? O lobo, meu. Beleza, vou lembrar disso aí, viu, rambinho. Ah, mano. Banheiro. Ok, ok, ok. Pou! Você tem todas as armas diferentes, né? Vai do bombo, tá morto. O banco, o banco, o banco, o banco. Banco? Joga junto, planta escondido. Ah, mano. Onde ganho, né, velho? Onde ganho, perguntei. Você vê que o cara é bom quando ele tem moça pra pra mim ganhar, tá ligado? O FNP, liga o bagulho aí, mano. Cala a boca. Vou adentrar a velha. Vou adentrar a velha. Tá no tóxico, velho. O cara... O FNP V não avisou, mano. Eu não vi, mano. Eu tava atrás do bagulho ali. Não consegui ver. Mas eu vou pela parede. Cala a boca, filha da puta. Caramba, boca suja, hein? Com essa voz do caralho aí, filha da puta. Ah, mano. Olha a voz desse imbecil aí, velho. Vai tomar no turno. Não mereço ficar escutando uma merda dessa. É criança, mano. Você não tem filho, não? Graças a Deus, não. É nem eu, mano. Eu não sou criança. É um imbecil mesmo. Sou adolescente já. 16 anos é adolescente já, mano. Eu sou adolescente. Pelo menos eu não sou velho. Igual você. Tô ligado, mano. Eu já tô velho mesmo. Tô falando desse rambinho aí. Que é tiozão. Fica se fazendo de garotinho. É verdade. Velho não trabalha. Não faz nada da vida. É pra estar só jogando videogame. Aí você dá um feinete de tabela. Eu vou falar que você é adulto. Mais dois meses. Tem o 17, né, mano? Eu tô entrando a fase adulto. A C4 lá, velho. Ah, mano. Vamos matar os caras aí. Vem se plantar a C4. Eu acho bem melhor, mano. Nada a ver, mano. Se ficar assistindo. Vou bem com a C4. Ah, vocês vão jogar. Bom, mostra. Você trabalha com o quê? Eu... Mano, eu tenho loja virtual. Trabalho com arte também, entendeu? Você vive na tua arca? Tá na água, dois. Dois na água. Tá morto. Tá morto. Menos 94 na água. Dois. Você tem loja virtual do quê, mano? Eu vendo o carrinho de autorama, mano. Customizado. Eu consigo fazer o carrinho do jeito que você quiser. Não, eu quero nem tirar isso. Carrinho do Senna. Seca de live. Eu deixo igual ao sequer, entendeu? Mas é só carrinho de autorama ou qualquer carrinho? Ah, eu não sou mais mesmo... O meu foco é o autorama, mas eu acho que outros carros até consigo também, dependendo da aderência, né? Que tem o material do carrinho. De onde ele tira isso? Às vezes eu me perco nas palavras. E você faz réplica também, mano? De carro, assim? Tipo... Como assim réplica? Tipo... Um corcinha no autorama? Um golzinho quadrado. Ah, se os seus carros tem no autorama, tipo, é mais ou menos o design. Tipo, até dá pra fazer, mano. Cê dá, cê dá. Mas os detalhes... Tipo, se você quiser botar aquela... Como é que eu não vai rolar, Felipe? Aquelas rodinhas aqui, tipo, achatadinha do golzinho com a Konama. Não, é... Orbital, mano. Orbital. É, Zé, velho. Você faz até isso aí no autorama? Dá pra fazer, dá pra fazer. A dúvida, a roda é muito pequena, mano. Como é que você vai fazer o bavulho? Ó, mano, eu sou profissional do bavulho, né, mano? Eu estudei bastante pra poder fazer isso aí, entendeu? Mas hoje o mercado também é pouco. É referência. É, se jogar no gol pode ser que eu sou a referência mesmo, mano. 94 na liga. Autorama é muito caro, mano. Mas não tem dinheiro pra ter autorama. É caro ainda? Era caro quando era a creencinha, mano. Nossa, mano. Eu tive um bem pai uma vez. Eu nunca ouvi falar dessa marca bem pai. É que agora ele tem tudo da Hot Wilson, né, mano? Aí as crianças bonitas que malotou, né, mano? Aí a cena de Hot Wilson me quebrou também. Já vem tudo que está amizando já dos caras, né, mano? E o Mercado Livre não vende, mano? Porque aí você pode ter outro igual, mano. Igual que você era criança, você comprou de adulto, mano. Como assim? Bem pai. Ele falou que tem que dar bem pai. Bem pai não é que faz os cavaleiros? Zodíaco? Não sei. Antigo? Acho que é. Não, não, não. Porra, menos 26 aqui. Agora sim, o que eu estou focando também agora, aproveitando essa hype aí para no momento, mano, customizar aqueles carrinhos de shopping, entendeu? Que a criançadinha usa. Aí, mano, aí você pode, tipo, ter o carro igual do seu pai só que você pequeno, entendeu? Meu pai tem um Astra. Esses é pica, mano. Esses aí é massa. Meu pai tem um Astra, dá para fazer igual ao Astra. Dá, mano. Pô, lógico que dá. Astra é de playboy demais, mano. Ah, mas não tem um assunto. Mas o meu pai fala que bebe muito o Astra. Ele não quer mais que bebe muito. Ele bebe mais que o carro? Foi mal aí, mano. Meu cachorro estava comendo um pedaço da minha cadeira, velho. Oi? Peguei bem. Nossa, chitadasso, mano. Tô na sua tela, velho. Tô dentro da B, mano. Cadê você? Não vai dando a volta com as Zai. Ele tá indo fundo. Ô, Rex, quanto custa essa lua que você tem aí? Tá na lixeira. Eu tava lá na rua, velho. Tava na rua. Ué, mas esse tiro aqui foi de quem? Da sua mãe. Vamos lá. Nossa, velho. Eu acho que tava na rua. Ah, o caralho. Atirado em mim, velho. Eu vi o tiro dele tirando em mim, mano. Além de velho, é surdo. Penseu. Penseu na esquerda, na porta esquerda. Ligação. Peguei, liga. O céu tá ali ainda, velho. Ah, mano. Eu tô suado. Ganhei nos meus pontinhos de planta aqui na água real. Tá com uma gaia no cantinho de esquerda do céu aqui. Irmão, olha a hora. Como que eu não comprar uma gaia agora? Ih, eu sei lá, porra. Correu, correu. Falei? O Rambinho joga muito, velho. Só é ruim pra dar calma. Acho que de milha joga bem, mano. Você não acha, não? Vocês não têm um roteador pra vender, não? O quê? Você quer comprar? Roteador dual band. É dual band? Fala. Ah, mano. Eu custo mesmo o carro, né, mano? Vou dar um roteador também. Aquele dois antena, né? Eu tô com um de quatro antena aqui em casa, cara. Você tá maluco. Tá até caindo os cabelos aqui. Ai! O forte que deu, mano. Menos 94. 94, 94. Desceu, desceu. Tem um por baixo da B. Eu acho que eu vou lá na Santa XG amanhã, mano. Eu preciso comprar aquelas fitas isolantes dupla face também, mano. Essa é a bola daquela marca lá, tá ligado? Ah, tem dois aqui. Tem dois aqui. Aquela marca lá que é verde. Cala a boca ali, mano. Na moral. Tá na lixeira. E banca, banca. Ah, mano. Pô, cara. Falei errado, mano. Tem três caras, né? Eu preciso comprar essas fitas isolantes dupla face aí. Eu vou colar o meu ventilador na parede, mano. Não dá, né? A tomada é muito boa. Fita isolante dupla face não existe, velho. Existe fita dupla face. Como é fita isolante ou é fita dupla face, irmão? Ah, é essa aí. A dupla face fica isolante. Mas não tem aquelas que isola os dois lados, quer dizer, eu acho, mano. É fita isolante, não sei. Mas não é dupla face. Mas se isola os dois lados, não é dupla face que fala? Meu Deus do céu. Você sabe o que é uma fita dupla face, velho? Ué, dupla face é os dois lados. Dupla face é quando cola os dois lados, mano. É, eu acho. Mas fita isolante não é dupla face, velho. Como que não? Nem aquela daquela marca lá que tem o mau número. Qual que é que tem número? Eu não lembro, mano. Mas é dupla face isolante. Mas eu plantei pra vocês. Vai dando a volta um. Deixa, deixa, deixa. Ó, mano, dá a volta aí, velho. Azedou. Dá a volta, drogo. Caraca, menos 94, mano. Tá defusando, meu bom. Defusando, defusando. Parou, parou, parou. Tira, cara. Parou, parou, era aquele. Eu tenho. Atchipo. Mas você vai sempre fingir amanhã, mano. Vocês que mangem. Eu vou perguntar aí se eles falam qual que é a melhor coisa. Eu quero... Eu tenho um ventilador. O ventilador, a tomada que liga, fica muito longe da minha cama, tá ligado? Aí eu quero comprar uma fita isolante dupla face pra colar o ventilador na parede. Colar o que na parede? Colar o ventilador na parede onde tem a tomada para onde chegar o vento na minha cama. Cara, não é fita isolante dupla face. É fita dupla face que você quer, velho. É, é essa aí, mano. Mas não é isolante, mano. Mas não é mais fácil. Mas não é mais fácil comprar uma extensão de duas pontas, mano. E como que eu usaria a extensão de duas pontas? Uma ponta na outra ponta do ventilador e outra ponta na tomada, entendeu? Mas na parede até a minha... O cara tá no sapão, tá no sapão. Ah, mano. Eu não aprendi que você deixou o cara aqui. Mas se eu botar várias extensões, vai ficar um bagulho... Tipo, um varal no meu quarto esticado, mano. Não, mano. Aí você pega a fita isolante dupla face... Que é isso, velho? Calma a boca, velho. Não tem fita isolante dupla face, velho. Mano, mas eu uso aqui em casa, mano. Como eu não tenho. Não. Fita isolante é aquela preta, velho. Pra mim fazer os carrinhos customizados. Quando eu faço os carrinhos customizados, tem que mexer no motor dos carrinhos. Eu uso fita isolante de dupla face, mano. Pra isolar o polo negativo e o positivo, entendeu? Sim, essa é fita isolante, mano. De dupla face. Não é dupla face. Mas como é, Elisó, os dois polos, não é dupla face a fita isolante? Nada a ver uma coisa com a outra. Não, não tem nada a ver, mano. Uma coisa com a outra. E o que é uma fita de dupla face, então? Fita dupla face é a que cola os dois lados, mano. Tanto no lado que você vai passar o bagulho. A fita isolante é tipo o que você passa nos fios pra você não tomar choque depois pra pegar ali, entendeu, mano? Tá, mas aqui eu uso cola dos dois lados pra gente não deixa eu tomar choque, né? Ah, fita isolante de dupla face daquela marca de verde lá. Eu nunca tomei choque na fita. Não, 3M é o nome da marca daí. É, não é essa aí, não é essa que é dupla face isolante? Não, é só dupla face. Eu acho que isola também, cara. Eu já peguei no fio com a fita verde e nunca tomei choque, mano. Então ela é isolante, mano. Ah, eu não sei, velho. Qual que vocês recomendam pra eu colar o ventilador na parede, então? Dupla face. Essa é forte, velho. Ela vai segurar o ventilador, não vai? É aqueles Mondial branco. Eu vou tirar o pé, mano. Ah, não vou prender com o pé, né, mano? Aqui é muito alto. Ô, FLP, você já foi na Calunga? Já. Então, é lá que eu compro essa fita que eu tô falando pra você, mano. Oi, fala de novo. Na Calunga? É lá que eu compro essa fita que eu tô te falando aí. Ah, mas tem vários lugares também. Na Calunga, gente. Material de construção tem. Então, aí também é como você conhece a fita isolante de dupla face, não é isso que você tá falando? Não. Mas você acabou de estar aqui com a loja de construção também? Fita isolante. E fita dupla face, não fita isolante dupla face. Ô, mostra, mostra, mostra. Tá ligado? Aquela fita preta. Mano, procura no Google, velho. Fita isolante e depois procura. Fita dupla face. Eu vou ter que comprar as duas, então. Ah, então os cara tá me enganando, então. Não, eu... Eu já entendi o que ele falou. Eu vou ter que comprar duas, mano. Duas o quê, mano? A isolante e a dupla face, aí cola uma na outra. Não, mano. A isolante já é dupla face. Não, não. Não, a isolante não. É, mano. Eu uso nos carrinhos, quando eu faço o motorzinho, ela de isolar o positivo e negativo, ela usa a isolante dupla face, entendeu? O FNP acabou de falar que essa isolante dupla face é só em material de construção. Eu achei que tinha na Calunga. Não, mano. Meu Deus, velho. Tá viajando. Tá botando palavra na minha boca, velho. Ué, então eu entendi. Você não falou que tinha na material de construção? Falei que também tem em material de construção. Você falou na Calunga. Tem em vários lugares. Então, tem aquela dupla face isolante, tem esse material de construção e na Calunga. Tem em vários lugares, velho. Ah, então tem essa fita que você tava falando que não tinha, entendeu? Cara, eu desisto de conversar com vocês, velho. Não, desisto, eu não preciso de ajuda, velho. É sério, eu preciso de ajuda de vocês, mano. Eu vou comprar um rolo da pinta isolante, um rolo da dupla face, mano. Pra que você vai comprar isso, velho? Porque tem aqui... Ele falou que tem que ser dupla face isolante. Você falou que não existe. Eu compro as duas, mano. Ele falou que existe. Acabou de falar que tem um óleo de formato na Calunga. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Cara, peraí, deixa eu falar. Vocês são muito burros, cara. Que momento vocês falam... Cara, de onde vocês estão falando que existe dupla face? Fita dupla face é aquela que cola dos dois lados. Mas ela não é isolante. Fita isolante é a preta e isola. Mas se eu comprar... Tipo assim, se eu pegar... Eu entendi já. Eu vou ter que usar a preta só que eu for usar no filme. Cimento, cimento, cimento. Cimento, cimento, cimento. Não, mano. Mas você não está entendendo. Ele falou que você tem que comprar a fita dupla face, só que a preta. A preta que isola, entendeu? A preta dupla face isola os dois lados. Ah, agora eu entendi. Não. É o cimento, mano. Só três para você, três para você, três para... Mas estamos na vantagem, mano. Eu estou B, eu estou B. Estou B também. Estou B, estou B. Estou B, estou B. Estou B, estou B. Não, espera aí. Não dá para ir todo mundo B, mano. Eu vou B. Tá, então eu vou B e vocês vão lá. Deixa eu B sozinho, então. Então amanhã eu vou na calunga mesmo para ela não fazer preta, porque é os dois lados isolantes. Não é isolante, mano. É isso mesmo, é isso mesmo. É burro. Ele já falou que a preta não é isolante. Meu Deus, é, velho, porra. Não, a preta é isolante esse animal. A preta é isolante, não a dupla face, velho. Mas não é a dupla face preta que isola os dois lados. E lá vamos nós. Não existe jeito nenhum. Oi. Passou um lá para ter... Tem um aí. Nossa, velho. Eu vou comprar a dupla face para colar o ventilador. Puxa aí, eu vou pegar para você, amarelo. Isso, é dupla face. Ah, eu uso a isolante para amarrar o fio, velho. Isso. Isso, pô. Isso, eu estava querendo dizer. Menos 90. Liga, 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 liga. Um liga, dois... Tem um balão, um balão. Então, Drago, o que eu quis dizer era isso que você está falando. Mas o FLT falou que a fita isolante preta isola... Não, fita dupla face preta isola os dois lados. Não é dupla face preta, mano. Eu falei, a fita isolante é preta. Não existe dupla face preta. Não existe dupla face preta. Então, eu estava querendo dizer. Não, não existe. Aí ele falou que a preta dupla face isola os dois lados. Cara, parece que a torre soma como dois imbecil. Você é burro, cara. Que loucura. Mano, deixa eu... Eu tenho uma dúvida, eu sou imbecil agora. Porque eu tenho uma dúvida. Estou só precisando de ajuda, só, mano. Esparei que isso era hack, mano. Corra, muito hack. É movimentação dos botes lá, é hack. Vocês acham que segura o ventilador da Mundial? Acho que sim, mano. Não segura? Ele é de metal, mano. Porque eu acho que não sei se como dá forte. Os da Ford é melhor. É melhor parafusar. Melhor parafusar. Aí eu não preciso da fita, é só comprar o parafuso, então. Aí, mano, fura essa porra aí. Ou você pode colar o parafuso com a fita e com o parafuso também, entendeu? Porque isso não precisa pegar a parede. Como assim? Não entendi. Mano, vamos parafusar na fita, como assim? Aí, fura, fura, fura. Tem na, tem na, tem na. Ai, não saiu o tiro, mano. Tá aí, tá aí, vai pegar minha alp. A alp tá aí. Ah, C4 tá fundo. Correu, correu. Talvez vai B, pela ligação. Talvez. Oi? Mano, 776. Vai descer aí, mano. Nossa, chegou um monte, mano. Alp lá no corpo dele, mano. Só se quiser também, eu jogo, mano. Isso, mano, sabe que eu... Mano, já sei, velho. Ah, esses caras só os cotocam, velho. Pô, sabe o que seria mais da hora o tão usador epóxi, velho? Sabe que é bom arar o DIT, mano. O que é esse bagulho aí, mano? Bate bom. Um do de epóxi, mano. Só que de outra cor, ele é mais forte, entendeu? Mas é tipo dupla face? É, mas ele não isola igual dupla face, entendeu? Só clora mesmo. Você não isola o tempo que eu pegar, mano. Mas você quer isolar o quê, mano? Você vai pular na parede? Mas o fio... Mano, imagina se o ferro do ventilador encosta na parede e dá curto. Ah, mas você vai desencapar o fio pra pular na parede, mano. Não, não é o fio. O ferro do... O ventilador vai estar no ferro, mano. O ferro não pode encostar na parede que dá curto, velho. Não, não dá curto não, mano. Então é mais fácil você comprar, então, a fita dupla face preta que ela isola, que nem o FNP falou, entendeu? Não dá, não dá. Você não tem dupla face, não tem dupla face. Menos 94. A preta isola, me falou. Eu vou comprar... Como é que é o nome do bagulho da... Você falou o DIT, hein? O DIT? Ah, não, DIT. Eu vou comprar esse bagulho aí, colo, só que aí eu tenho que usar a fita isolante pra não encostar o ferro na parede, mano. Que aí, se não encostar o ferro do ventilador na parede, pode dar curto. E aí... Ah, nada a ver, cara. Você é muito burro. Pesquisa um pouco de eletricidade aí, velho. Mano, eu não manjo, cara. Eu tenho capacidade... Quando a cor tem que encostar o tempo junto. É mais fácil você passar calor mesmo, mano. É mais ou menos. Mais um, mais um. É, tava fundo e rua, mano. Foi mal. Nossa, que rambuluca, mano. O que você tem, velho? Mas a história do Brian, tá ligado? Mano, 73 aí. Vocês só jogam de Rambo só, mano? É, você não viu meu nome? Não, tipo assim, bem sei só, né? Ô Rambo, se eu te pagar ou meu pai te dá um dinheiro, você não quer vir fazer esse esquema de instalação pra mim, não? Calma, mano, é uma cidade de cima, mano. Ele manja de eletrônico, mano. Meu pai paga ele pra ele. Já não vai, não. Vai ser maluco. Nem de eletrônico eu gosto, mano. O FDB manja, porque eu nem sabia que tinha tudo na face isolante e só que a preta é, entendeu? É, era isso. É muito suave. Contra essa, então, cara. Se o meu pai paga, vocês não instala pra mim, não? Eu não imagino, mano. Se você... Tá entrando no meio, já. Tá entrando no meio. Entrando no bombear. Se você customiza aquele esquema que eu tô fazendo, não é? Faz um Celtinha pra mim, mano. Não, carro de verdade eu não sei, mano. Se eu sair do carro por miniatura ou aquele máximo que eu fiz até mesmo, foi aqueles carros que eu tô fazendo. Não é pra te fazer com o filho? O... O autorama que você faz, ele é de pilha ou liga na tomada? Ah, tem umas duas maneiras, né, meu? Ah, ele é fácil de você comprar, na verdade, né? Tipo assim, é fácil por encomenda. O ideal é que eu faço até uns carinhos de ferro, também é fácil. Deixa eu guardar uns do Hot2W. Se você vai fazer o de tomada, você faz a tomada, você passa a fita do papel, Passa ou o isolante? Vamos ver se você é esperto. Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Usa isolante na tomada, tem que ser isolante. Tá vendo? Ele tá certo então, mano. Você tá falando errado. Eu acabei de falar isolante, porque eu tô falando errado. Mas é que eu não sabia que tinha a isolante dupla face que ele falou a preta, entendeu? Entendi. Não, então beleza. Mediário, vários, vários. O FNP. Dragon Balls. Sai! Vai, vem. Apareceu. Caramba, foda. É, Felipe, eu jogar muito, mas não acredito, velho. Ele usa bagulho lá pra ver pela parede. Olha lá, ele sabe onde o cara tá, mano. É, mas ele é um ventinho, certo, tá ligado? Outro bagulho que eu quero comprar é aquelas mochilas que tem carregador USB, tá ligado? Nunca vi isso aí, não. Esse negócio eu nunca vi também, mano. Ah, é muito louco. Isso aí é muita tecnologia. É a mochila normal. Aí dentro, você bota aquelas baterias, powerbank. Fala, powerbank. Você bota o powerbank dentro da mochila. Cara, eu cansei do que eu já tava, você foi mal. O que é isso, mano? Você tá brabo? Eu tô brabo. O que é isso? Tá puto, né? Vou tocar aqui, velho. Ah, eu desisto desse jogo. Vai tomar no meu cu, velho. Tá valendo a ganhar arma. É nosso já esse jogo aqui. Aí você bota dentro da mochila o powerbank e o fio fica pra fora da mochila sem ligar no celular, mano. É muito louco. Olha, isso aí é gringo, mano. Mas isso só tem fora do país aqui, né? Não existe aqui. Eu acho que tem na Santa Efigênia. Meu papai falou que ela tem tudo, mano. Na Centauro? Na Santa Efigênia. É uma rua que tem em São Paulo. Ah, chega lá na Centauro. É um esporte, né? Nossa, tá caro tudo aqui na Raja, velho. Mas eu tava pensando que Centauro é só de esporte. Mas se o cara praticar e-sportes, pode ser que ele use essa mochila, né? E-Centauro daí, né? E-Centauro aí, o cara tá parado. Se comprar um óculos com USB também, velho. É fácil subir solo, velho. Subi solo é onde? Subi solo. Ah, é o rio da B, né? Hum, tá aí na direita. Ih, morreu. Ah, mentira, eu sabia, velho. Ah, velho, ele tava andando na fumaça e sentiu um caro, eu não sabia, entendeu? Será que nós ganha, velho, um dia? Vai ganhar agora, mano, certeza. Pô, Felipe, instala pra mim o ventilador na parede aqui, mano. Te dou um dinheiro, velho. Chega de zoar, né, Darkness? Ah, demorou! Caralho, vocês é mó X9, hein, mano? Ele descobriu agora, velho. Vários me... Vários me... Ele descobriu agora! Ai, mano, tá tudo fundo, mano. Tô perado. Tem rua, tem rua, tem rua. Olha a rua ali. Rua, 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 rua. Tá morto, tá morto. Onde vai? O cara descobriu agora, velho. Não sabia não, ele não sabia. Ele não sabia, descobriu agora, certeza. Alguém do time descobriu e cagotou agora. Vai no walk não, filho. Tem, tem. Então vai, então, filho. Abre a porta aí, vai. Nossa, tem aqui, tem aqui. Vou flashar, flashaber. O cara tá, liga, mano. Tão indo lá, lá. Altos, ah, altos, ah. Tem ligamento, mano. Meu Deus do céu. 94, liga. Mano, ela vai perder esse jogo ainda. Você é louco. Ela vai perder esse jogo ainda. Ih, mano. Olha a causa psicológica. Você dota a nós, mano. Verdade. Vamos andar junto aí, igual o policial em dupe. O FNP, você mora aonde? Curitiba. Nossa, minha mãe mora ali, velho. Aonde aqui? A minha mãe mora em São José dos Pinhais, na verdade, né? Do lado. Eu morei em Baringui, Birigui. Birigui. Eu era muito pequenininho, mano. Que porra é essa? Birigui? Birigui. Rolava o Rock Go aí. Baringui. Manja do Rock Go. É lá que a galera vai pra correr, né? Rock Go é aquele jogo de corrida dos caras que tem que fazer gol. Isso aí é Rock the Big. Alô. Quando eu era pequenininho, os meus tios chamavam eu de Piazzotti. O que significa um Piazzotti? É menos 50 do meio. Mano, é GG agora, tio. A bomba tá aqui, mano. Agora é tudo nosso. Mano, se eu perguntar do Ricardo não tem, viu, mano? Balão, balão. Ah, mano, você me avisa bem depois, cara. Eu avisei na hora que eu vi, né? Que? Nossa, esse azul é um ridículo, velho. Cala a boca, seu filho da puta. Azul. Palhaar, não, velho. O cara é águia 2, velho. Só com 94. Perdeu. Perdeu. Nossa, velho. Você tem noção de tempo. Você defuda e joga a smoke junto. Você é bichão, velho. Eu quero que isso aqui acabe. Eu ganhando, eu perdendo. Não aguento mais esse jogo. Vamos ganhar então. Dá pra ver que você não aguenta mesmo, depois de sair smoke ninja aí. Mano, quando você tá defusando e derrubando a smoke, mano, pensa na habilidade, não defuso de uma mão só. Tem várias liga. Colou. Tá com quase, 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 quase. Nossa, velho. 2,90. Pá, vá. Fudei, meu. Tô voltando bem. Balão, balão, balão. Balão, balão. Balão, balão. Balão, balão. Balão, 40 de life. Vou, vou pegar bomba. Vou pegar bomba. Põe a bomba. Tamo, né, mano? Valeu, valeu, mano. Vou comprar isolante dupla face lá, então, e colou a gente mais um. Tamo junto, The Dark. Cara, você é muito chato, velho. O cara não para. Ô, mano, vou comprar aquela tinta lá, chefe. Valeu, mano. Lá na calma. É, nóis, tamo junto. Tu faz isolante dupla face dupla, mano. Para de zarrar, que é, Felipe, caralho. Mano, isso tem que ir pro YouTube, velho. Ô, vocês viram aquela casa que aquela empresinha de farmácia que tá fazendo tudo Wi-Fi, mano? Tá fazendo energia Wi-Fi, entendeu? Nada tem mais fio, mano. Tudo pelo Wi-Fi. Tá focado. Sai do banho molhado, respira, morre do outro putado, né, mano? É tipo isso, né, mano? Agora, os caras vão isolar de algum jeito, entendeu? Eu vou lá, vou isolar de uma pessoa. Ou dupla face. Chega!